E aí rapaziada, MC Rafinha MC7 na voz, diretamente da onde? Diretamente da onde? Se o bonde passou E nós passou de nave Do jeito que tu sabe Que ela aspira então Se o bonde passou E nós passou de nave Do jeito que ela aspira então E nós já lá frisou na corda Ganhou nosso bonde na porta De nave do ano parada Envelopada Vem com um bonde pesadão Olha o naipe do zilão Quando o DJ toca o sonha top Vai até o chão dançar o funk Vagode a noite inteira Sabe seduzir Oh mulher baladeira Cheguei daquele jeito Ela gosta, ela tá maluca Viu alguns de nave Mas que subi na garupa Se o bonde passou E nós passou de nave Do jeito que tu sabe Que ela aspira então Desse jeito Diretamente da OQ Produções Alçante na voz MC Rafia SDS Produtora Tamo junto